Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Silmanoel E vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje você está trazendo mais um episódio de Modo Carreira Treinador aqui pro canal E isso eu estou trazendo mais um porque no vídeo passado nós conseguimos atingir a meta E eu já lanço o desafio porque se você chegar a 40, amanhã tem mais um Então já faz sua parte, clica aí no gostei e vamos que vamos pro episódio de hoje Galera, eu quero deixar claro algumas coisas Vou editar um pouco mais o vídeo pra ele ficar um pouco mais dinâmico Ou seja, eu vou dar uma cara nova pra série É claro, a qualidade não se especifica porque, mano, tem umas pessoas que reclamam Mas não é por culpa minha, cara Porque quem acompanha o canal já há um tempo sabe que eu gravo com uma placa que é chamada Easy Cap Ou seja, eu edito em foto em 1080p, faço o suficiente quando eu estou editando Mas isso não melhora a imagem porque a placa é bem fraca Então, mano, eu sou bem novo ainda, então eu não tenho nenhum tipo de trabalho Então, até isso, cara Até esse dia chegar e eu ter condições de comprar uma placa melhor Vamos ter que ficar com essa mesmo E se o vídeo ficar um pouco merda, cara Porque eu acordei meio mal hoje Mas vocês não tem nada a ver com isso, né, cara Tem que sair vídeo E o primeiro jogo é contra o Atlético de Madrid Vamos ver o nosso escritório Nosso próximo adversário na EFL Cup é o West Brom Eu acho que tá de boa E aqui na coletiva eu vou dar uma motivada no Crystal Palace Porque deu certo no jogo contra o Bayern de Munique E conseguimos um belo resultado Mano, eu não vou falar Se você não viu, você tem que ver Que o episódio ficou muito bacana E vamos dar uma motivada pro Crystal Palace Vamos dar uma olhada aqui na tabela O... A Dez de Madrid acabou por ganhar o primeiro jogo do Braga E estamos ali por enquanto fora Mas é só por... Por ordem alfabética, né Porque o Bayern começa com a letra B e tá na nossa frente Só por isso Então, ou seja, não estamos perdendo nada ainda Porque só foi um jogo e um empate Beleza, galera Nada mais nos resta a não ser Ir para o jogo contra o Atlético de Madrid Então, vamos que vamos Para o grande jogo contra o Atlético de Madrid Olha aqui os outros confrontos do Diamonaco vs Lazio E eu só vou ligar aqui o do nosso grupo Que é o Braga vs o Bayern Pra nós ficarmos muito bem informados Só estamos com um desfalque Que é lá no lateral direita Que o TT acabou de ser expulso no jogo passado No pênalti lá que houve Então, vamos nessa pro jogo Eu vou com força máxima para cima do Atlético E seja o que Deus quiser A Champions Cup é a pedida do dia Ainda estamos na fase de grupos, Caio Ribeiro Ah, Thiagão, mas Champions Cup é sempre Champions Cup, né A promessa é de um bom jogo Com os dois times buscando os três pontos Já vai rolar a bola para um bom duelo O Atlético de Madrid contra a Crystal Palace O Atlético de Madrid já foi o time da Força Aérea da Espanha E se juntaram com a Aviação Nacional Passaram a se chamar Atlético Aviação de Madrid E quando desfizeram essa fusão em 47 É que veio o nome atual Clube Atlético de Madrid Beleza, beleza, vamos que vamos Mano, eu vi o dos crimes do Atlético de Madrid Eu vi o Arturo Vidal Velho, só jogador fraco Só jogador fraco O Miranda aí também Cê tá de brincadeira, velho Que elenco forte O Atlético de Madrid ganhou por 1x0 só do Braga Olha lá, tem o Carrasco Tem o Vidal, o Arturo Vidal Não, acho que a única contratação de peso mesmo Foi o Arturo Vidal ali Tem o Gamero Não sei se o Gamero já era Eu acho que não Mas beleza, cara O time tá muito forte do Atlético de Madrid Vai dar muito trabalho para cursar o Palace, mano Mas, velho Vamos que vamos Mano, eu já roubei a bola Aí vem o Crystal Palace Que bela jogada Aí vem o Icard Vai marcar o gol Foi travado em cima da hora Mano, se eu acerto o chute ali, cara Ia ser uma excelente chance de abrir o placar Mas já manda a bola para a área Ih, de cabeça ela passa muito perto Usar a camisa 11 É escanteio Mano, o Crystal Palace tá jogando pra caramba, velho Aí vem o Crystal Palace Tô esperando alguém passar aqui Eu vi passando e toquei Matheus Pereira, mano Vai fazer o cruzamento para a área Sobe de cabeça E a bola pega na trave E vai entrar E é gol Gol No Crystal Palace Icard de cabeça E olha que gol chorado, mano Mas é assim que funciona o futebol, cara Esse gol valeu como se fosse um gol de bicicleta Vale tudo o mesmo, cara E olha aí, cara Vacilou também o Felipe Luiz Mas isso, nós não temos nada a ver com isso Estamos à frente Mais do que merecido Estamos jogando bem pra caramba, velho Aos 10 minutos só Abrimos o placar em pleno Vicente Calderon E vem o Atlético de Madrid para o ataque com muito perigo Tá com correia Toca Chuta pro gol E a bola pega na trave e volta O perigo não acabou ainda não E tira daí Rubem Neves E vem o Atlético de Madrid com muito perigo Bola enfiada pro Vidal Eu dei o carrinho na hora certa E excelente O nosso lateral Kelly Cruzamento pra área Vai de cabeça E gol Gol Do Atlético de Madrid Correia O nome dele Camisa 11 Tava livre na área E sobe de cabeça Aqui o Stark, mano Ele errou o tempo Se ele estivesse um pouco mais pra trás Ele acertava a bola E sai o gol do Atlético de Madrid Mano, o Atlético de Madrid virou o jogo Tá jogando Não virou o jogo Mas tá jogando muito melhor do que o nosso time Nossa, que golaço A bola pega no Traversão, mano Eu nem na ré Porque eu nem pensei que era um lance de perigo O cruzamento veio E o cara deu uma bicicleta ali, velho Caprichadona E... É fim de papo 1x1 Conseguimos Um belo placar Fora de casa Em pleno Vicente Calderon Já é o nosso segundo empate aqui na Champions Primeiro foi contra o Bayern Eu considero dois bons placares Porque os dois foram fora de casa Em pleno Ali é o Zarina E o segundo no Vicente Calderon E... Três dias depois Já tem jogo contra o Manchester United Com o time O time conseguiu descansar Bom isso, né, cara E estamos ali na nona colocação Vamos ter que subir, né, cara O confronto difícil já no início, cara E o TT voltou Então Vou com o time totalmente completo Totalmente titulado Pra esse jogo E... Lendário Limpo No outro Ralford Vamos para o jogo Fora de casa Contra o Manchester United Opa, estamos chegando Eu sou Thiago Leifert Bora pro jogo A partida é no estádio do Manchester United Do Old Trafford Teatro dos sonhos Vamos esperar bom futebol hoje Manchester United Contra Crystal Ballas Caioba, como chega o time visitante Pro jogo de hoje, hein? Uma primeira metade de campeonato Muito abaixo do esperado Thiago A reação precisa ser rápida O time tem elenco Pra ficar pelo menos No meio da tabela E o da hora que o Caio Ribeiro Falou que nós estamos em elenco Pra ficar no mínimo No meio da tabela E é onde nós estamos atualmente Né, cara? Então vai entender, né, cara? Nações precisas desse FIFA E estamos mal Porque a nossa meta pra esse ano Era vencer o título da liga Se eu não me engano Vamos que vamos, galera Pro jogo contra o Manchester United Vitória, mano Mais do que necessária Mano, sobrou aqui fora da área Eu toquei TT, a final já sobrou Gol Yeah, faz uma bela defesa E manda pra escanteio Olha aí no replay novamente Eu toquei Não vi quem foi que deu esse chute Pareceu o Rubem Neves E o DJ faz uma bela defesa E é no escanteio Vamos ver se nós conseguimos marcar o gol Porque o nosso time é muito forte Nesse tipo de lance de cabeça E ela passa muito perto E vai pra fora Aspa a trave Do canto direito do goleiro E conseguiu roubar a bola muito bem Veio a final já sobrou o gol E o zagueiro só amortece E fica com o goleiro O gol passa e o escanteio Vamos ver se no escanteio Pinta uma boa oportunidade Meu time é um pouco É tanto forte nesse tipo de lance de cabeça Vai muito mal pra fora O que nos arra mano Olha pode pintar uma bela oportunidade Toquei aqui no meio Fiz a finalização Pro gol chute completamente torto Se ele pega do jeito que queria Ia ser um belo de um gol E olha isso galera Estamos jogando um pra caramba Muito mais que o City Já merecíamos estar com a vitória Sete finalizações contra zero Quatro certas contra zero Posse de bola Até estamos na frente No lendário né mano E estamos muito melhor E já tínhamos que estar na frente Ih bola enfiada O Manchester United vai fazer o gol Teres tag E eu mando pra lateral Tem falta o Manchester United O Wayne Rooney vem pra cobrança Ó apareceu outra ali Ele só deixa Mandou E pela garota Vindo rebote É gol Gol Do Manchester United Thomas Miller Eu não acredito cara Como o futebol é injusto Nós jogamos Estávamos jogando bem mais Mas uma bolinha A bola entra e muda Completamente a história do jogo Cê está de brincadeira velho E caiu e está lesionado Vamos ver quem foi que se lesionou cara E foi O Rubem Neves Rapturou a panturrilha Eu não acredito cara Vou ter que ir com o led E também já vou tirar o outro lá Que também já está cansado Tô lixo pra não ter problemas maiores Ah não acredito Fim de papo Como o futebol é injusto cara Mano nós estamos jogando bem melhor Só que em uma bolinha O Manchester United Põe pra dentro E leva os três pontos pra casa Relatório mensal da base Temos muitos jogadores aqui Que eu contratei né Que já estão Que já podem vir Para o nosso time direto Tem esse de potencial até 80 Eu gostei desse último aqui cara Que vai até 94 O potencial dele Então eu vou contratar E o cara tem 16 anos né mano Então vamos contratar assim mesmo Vamos andar tudo padrão E o resto eu acho que eu vou esquecer né cara Ai eu não acredito O Rubem Neves se machucou E vai ficar fora por três meses cara Muito tempo ele vai ficar fora E vamos ter que levar com o led Que é um jogador muito fraco Pra jogar de volante E tem amistosos aí Amistoso eu vou simular Eu não gosto de jogar amistoso cara Com seleção Vamos ver contra quem serão os amistosos Dinamarca e os Estados Unidos Vou simular os dois E vamos direto pro jogo contra o Southampton E vamos ver a Dinamarca Que nós perdemos pro 2x1 E vencemos dos Estados Unidos Certo pelo menos As eliminatórias eu jogava De boas E vamos pro jogo contra o Southampton Vamos nessa aí galera E o time tá ok Vamos com força máxima Lendário, limpo Em casa Às 3 horas da tarde Vamos para o jogo contra o Southampton galera E aí molecada Aqui é o Thiago Leifert Como sempre pra me ajudar Eu tenho o Caio Ribeiro ao meu lado Fala galera Fala Thiagão Vamos torcer pro jogo ser legal Ninguém merece comentar jogo chato no FIFA Grande expectativa pra hoje Tem Crystal Palace Contra Southampton Caio Ribeiro O que que dá pra esperar do time da casa nesse jogo O time tem mais da metade do campeonato pela frente pra reagir Mas seria melhor começar com 3 pontos hoje Thiago A campanha até aqui decepciona Também fica difícil né cara Essa tabela Evitamos Só nesses primeiros jogos Já foi o Manchester United De Manchester City O Chelsea Se eu não me engano Também tem o Arsenal Aí dificulta né mano E aí estamos pegando os mais fortes da liga Já no começo da temporada Aí não tem como Olha o Pato O Pato Camisa 32 No Southampton E mano Se nós vencermos E tivemos sorte na liga Nós podemos já pular pra sexto colocado Olha lá O elenco do Southampton Com Alexandre Pato E o Romeu Vamos nessa galera Bola rolando Dentro de casa Temos que conseguir a vitória Vem pro ataque o Crystal Palace Vem com tudo Eu vi passando o toquei Pelo tá livre Chuta pro gol Faz a defesa O goleiro do Southampton Ricardo não estava na hora certa No lugar certo E vem pro ataque o Crystal Palace Vem construindo um bem a jogar Do Matheus Pereira Ele tá jogando um pra caramba E vem ao final E sobrou Gol O golaço Gol É do Crystal Palace O Matheus Pereira Joga demais E uma bola mano Olha como o chute saiu Não sei algum de vocês Pode falar que o chute Foi meio cagado Eu concordo Olha a curva que ela pegou Confundiu a cabeça do goleiro E essa ele não pegou De jeito algum Há uns 11 minutos Abre pela cara O Crystal Palace Olha o toliço Ele vem rápido demais E bela bola Pro Matheus Pereira Vou tentar a mesma jogada Ali pro Flumin E faz mais um Gol Do Crystal Palace Matheus Pereira Faz mais um E é um golaço mano Segundo golaço dele no jogo E ele joga muito Eu já tinha falado antes Esse garoto brilha E brilha muito velho Marcos 2 Gol do Crystal Palace Só os 19 minutos Já tá 2x0 Cara pode pintar goleada Pela frente Tava na hora certa O Icard O que o Icard Tá fazendo aqui mano Mas beleza Caramba que passe horrível Foi aquele do Icard Mas aí continua a bola Eu mandei pro cima Dá pra fazer o golaço Ai que chute horrível mano E é fim da primeira etapa 2x0 Eu vou continuar com o mesmo time E vamos que vamos Galera Quer saber Eu vou tirar o Icard Vou dar chance pra aquele nosso outro atacante Que ele nunca joga né E cara Ele tem Quantos anos? Ele tem apenas 17 anos Então ele tem Over 61 Ele evolui demais E eu vou dar chance pra ele Mano Briga que passa aqui Passa aqui E veio a bola pro Soare É É Icard Galera Eu vou botar o outro Meia O outro jogador Que nós temos aqui Quero ver Se ele é interessante O Santoro Posso estar fazendo uma grande besteira Mas eu tenho que testar Esses dois Esses dois jogadores E vai sair o gol Do Soltenham Não tem como Então o carrinho É gol GOOOOOOOL Soltenham Aos Camisa 10 Eu errei lá no começo da jogada Escaiu quase Consegue Mano Ter esse tag Ele tá muito ruim Nesse episódio E aos 90 Eita Eita Impedido Que sorte Aos 90 minutos Ia sair no gol Do Soltenham Mas tava Impedido Que sorte Cara Iamos deixando essa vitória escapar Por um vacilo meu Agora acaba o jogo E é fim de papo Vitória do Crystal Palace Com um grande susto aqui no final Com um grande jogo de Matheus Pereira Nossa grande joia Nossa arma secreta Diria assim E vamos fazer aquele treino basicão No final de todo o episódio E vamos ver como é que eles vão se sair Nesses treinamentos E AACBC Todo mundo muito bem no treinamento de hoje E é por aqui que eu vou encerrando o episódio Galera Deixem nos comentários se vocês gostaram Desse novo estilo Do modo carreira É claro Dá mais trabalho pra editar Dá um pouquinho mais trabalho Mas vocês merecem Então eu conto com o like de todos Que se chegar a 40 Amanhã tem outro E já no jogo contra o Braga Pra definir o nosso futuro Na Champions League Porque Estamos em terceiro Então temos que vencer Obrigação E clica no gostei Se inscreve no canal Pra você não estar aprendendo mais nenhum episódio Se você quer entrar no nosso grupo no Whatsapp Só deixe o número aí na descrição Nos comentários E Nos comentários também vai estar o link Pra você entrar no nosso grupo no Facebook Falou galera Clica no gostei Se inscreve no canal Até mais E fui Transcrição e Legendas por Quintal